Olá, o repórter Justiça fala sobre o nosso direito nas viagens de férias. Nessa época, muita gente, pelo ar e por terra, explora as maravilhas do Brasil e do mundo. Mas é preciso ficar atento às questões legais. Quer um exemplo? Dependendo da idade, a criança pode viajar sozinha. Mas você sabe como conseguir essa autorização? É o paraíso. Férias é aquele momento esperado pela maioria para relaxar. Mas é preciso cuidar de alguns detalhes que podem atrapalhar os planos de viagem se não forem observados. Viajar com crianças, por exemplo. Em alguns casos, você vai precisar de uma autorização. A autorização só é necessária para crianças, ou seja, de 0 até 11 anos, que vão viajar dentro do território nacional. E só vai ser necessária esta autorização se ela não estiver acompanhada dos pais, dos avós, dos tios ou irmãos maiores de 18 anos. E se a viagem for para fora do país? A criança e o adolescente, ou seja, de 0 até 17 anos, ele necessitará desta autorização de viagem. Se ela for em companhia de apenas um dos pais, o outro pai terá que autorizar esta viagem. O formulário para autorização pode ser obtido pela internet. É um documento particular dos pais. Este modelo surgiu da Resolução 131 do Conselho Nacional de Justiça. Depois de preenchido, é só levar o documento ao cartório e fazer o reconhecimento de firma. Este modelo de autorização não dá o direito do outro genitor ou a criança a fixar a residência no exterior. Todas essas exigências fazem parte de um sistema de segurança para a criança e o adolescente. Hoje nós temos aí muitos casais que têm algumas divergências e que, por uma questão ou outra, não permite que essa criança viaje. Então, a legislação traz uma segurança para a criança. É uma forma de controle para que essa criança deixe o país de uma forma legal e segura. Chegou a hora de comprar as passagens. Na correria, fique de olho para não ser passado para trás. Se a passagem, se o que você comprou já está dizendo especificamente qual é o seu assento, você tem direito de usufruir isso. Se no momento que acontecer, no momento do embarque, o que eu aconselho é que chame a aeromoça, chame a pessoa responsável pela cabine, que ela deve conseguir acomodar isso lá dentro. Se não conseguir acomodar ou se mesmo assim ainda o consumidor se sentir lesado, novamente digo, procure o PROCON, procure um advogado, expunha o seu caso. Se a companhia aérea vender mais assentos do que existe no avião, o famigerado overbooking, o passageiro está coberto de direitos. Até seis horas de atraso, a companhia aérea tem uma série de obrigações com esse passageiro. No caso, fornecer alimentação. Sendo esse prazo maior que seis horas, aí sim, também as obrigações da companhia aérea se estendem. A refeição da alimentação que for ser fornecida também tem que ter hospedagem. E, eventualmente, sempre será garantido ao consumidor o seu direito de reembolso. Ou seja, se o serviço não está sendo prestado, se ele foi rompido de forma unilateral pela companhia aérea, cabe sempre o direito de reembolso do consumidor. Hoje, no Brasil, alguns aeroportos, aqui em Brasília é o caso, já existem juizados especiais para tratar de questões específicas nisso. E a compra de pacotes de viagem pela internet? Virou mania, né? A repórter Mariana Xavier explica para você que é adepto os cuidados necessários para não entrar numa roubada. Viajar hoje em dia ficou mais fácil. Tem desconto o ano todo. São as famosas viagens nos sites de compras coletivas. Destinos nacionais e internacionais pela metade do preço. Diárias em hotéis quase de graça. Muita gente se empolga e acaba comprando sem olhar aquelas letrinhas minúsculas e suas restrições. Mais pela minha compulsividade e pela minha ansiedade. Às vezes eu nem pesquisava e só comprava. Às vezes não, todas as vezes. A Laiane não resiste. Moradora de Brasília, gosta de passar os fins de semana nas cachoeiras da Chapada ou na tranquilidade de uma cidadezinha do interior. Já comprou várias vezes, mas na maioria delas se decepcionou. A primeira o quarto estava mofado, que não dava para ficar dentro do quarto praticamente. O travesseiro era mofo puro. O rodapé das paredes, todo mofado. Terrível. Não tinha internet. Ainda tem essa, porque lá falava que tinha e não tinha. Que aventura frustrada. E aí, será que ela tem coragem de arriscar de novo? Eu estou sem comprar no momento. Mas se aparecer alguma boa, eu acho que eu compro. Só que agora eu estou perguntando para as amigas. Ah, você conhece o hotel? Porque aí fica mais fácil, fica menos traumático. Aline já prefere não correr risco. Ela viajou por mais de 20 dias, foi para três destinos diferentes, até para o exterior. Contudo, muito bem pesquisado por um agente de viagem. Desembolsou só 3.500 reais com as passagens e os hotéis em Buenos Aires, Fortaleza e Rio de Janeiro. Quando a gente pensa em fazer uma viagem, um destino, a gente pensa que vai gastar esse valor para um destino, em sete dias. Jamais imaginei que eu iria para três lugares, conhecer três lugares fantásticos. E o saldo da viagem, Aline, valeu a pena? A gente curtiu, a gente descansou e a gente fez tudo o que a gente programou, de conhecer os lugares, de conhecer novas pessoas. Então, tudo que a gente programou, a gente conseguiu fazer. E no próximo bloco, você vai conhecer o Personal Viagem, aquele que transformou o sonho da Aline em realidade.